E o Vasco vai jogar sim no Maracanã e não tem mais ingresso. Hoje nós teremos Fluminense e América Mineiro, teremos São Paulo e Botafogo de olho nesse jogo e olha, hoje nós teremos cinco jogos do nosso Campeonato Brasileiro. Fala aí, galera! Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Lembrando sempre que o nosso canal BTB Esportes é um canal que cobre todo o futebol brasileiro. E olha, eu quero começar falando sobre esse jogo que nós teremos amanhã entre Vasco e Atlético Mineiro. Não tem mais ingresso, vai ser uma festa muito bonita que a torcida do Atlético e principalmente a torcida do Vasco vão estar fazendo aqui no Maracanã. E eu quero fazer para você uma pergunta. Será que o Vasco vai conseguir se salvar? Ou, infelizmente, o Vasco será rebaixado novamente? Será que vai dar tempo? O Vasco vem se reforçando. A torcida está aí apoiando o time. A venda dos ingressos para o Maracanã, né? Esse jogo de amanhã é uma prova disso. Assim, o ingresso acabou rápido. Então, vai ter todo o apoio. E eu pergunto para você, será que dá tempo? Será que o Vasco vai conseguir se salvar? Ou será rebaixado mais uma vez? Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, um jogo bem difícil, que será contra o América Mineiro lá em Minas. Então, nós da equipe BTB Esportes vamos estar amanhã. O jogo começa 11 horas da manhã. Mas a nossa equipe deve estar ali no Maracanã por volta já das sete e meia da manhã. Exatamente. Nós vamos estar lá bem cedo, na frente do Maracanã, recebendo a torcida do Vasco, recebendo a torcida também do Atlético Mineiro, entrevistando ali alguns torcedores. Vai ser muito legal. Torcedor do Atlético Mineiro, torcedor do Vasco, você já é o nosso convidado para poder participar dessa live ao vivo, que o canal BTB Esportes vai fazer amanhã ali na porta do Maracanã. Hoje nós teremos também Fluminense, ou melhor, Internacional e Fortaleza, lá no Rio Grande do Sul. Esse jogo aqui em São Paulo e Botafogo. Hoje nós podemos ter o Rames Rodrigues fazendo ali o seu jogo, começando como titular. E quem foi relacionado também para o jogo de hoje, do lado do Botafogo, foi o atacante Diego Costa. Eu queria ver hoje Rames Rodrigues do lado do São Paulo e o Diego Costa do lado ali do Botafogo. Isso é bom que só vai elevando ali o nível do nosso futebol brasileiro. A gente vem observando aí como vem crescendo, até a condição financeira também, mas como vem crescendo lá o futebol árabe. A gente teve o Neymar agora se transferindo para o Al-Ilau. E o nosso futebol brasileiro também vem se reforçando. Então isso é muito bom para o nível do futebol brasileiro. Então o Morumbi hoje vai estar lotado. A torcida do São Paulo está aí muito animada. Não só pela questão do brasileiro, não só pela questão dos reforços, mas lembrando, o São Paulo é finalista da Copa do Brasil. E eu estava vendo um jogo, um torcedor ontem do Palmeiras. Tem torcedor do Corinthians, do Santos, mas eu estava vendo ontem um torcedor do Palmeiras pedindo assim que o Flamengo ganhe essa final. Torcedor do Palmeiras torcendo para o Flamengo ganhar a final. Exatamente porque, como nós sabemos, o time do São Paulo é um time tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, seis vezes campeão brasileiro, sem comentário, o time do São Paulo. Mas o São Paulo não tem Copa do Brasil. E o torcedor do Palmeiras ali desesperado falando que o Flamengo tem que ganhar essa final para que eles venham manter aí esse argumento, de zoar o São Paulo, dizendo que o São Paulo não tem Copa do Brasil. Então, o estádio vai estar lotado hoje. A torcida do São Paulo está muito animada. O técnico Dorival vem fazendo um excelente trabalho à frente do São Paulo. Do lado do Botafogo, não preciso nem falar, o Botafogo é líder isolado do campeonato. O Botafogo está com 47 pontos. Só para você ter ideia, o segundo colocado é o Palmeiras, que tem 34 pontos. Então, o Botafogo vem sobrando, sobrando nesse ano no campeonato brasileiro. Então, nós teremos hoje Internacional e Fortaleza, Botafogo e São Paulo, Fluminense e América Mineiro, já volto falando desse jogo, Cuiabá e Palmeiras. E encerramos hoje a vigésima rodada com o jogo entre Cruzeiro e Corinthians lá no Mineirão. Quero falar sobre esse jogo do Fluminense. Nós vamos estar lá hoje. Para você ter uma ideia, daqui a pouco, nós vamos estar partindo para o aeroporto aqui no Rio de Janeiro. O estúdio aqui da BTB Sports fica aqui no Rio de Janeiro. Então, daqui a pouco, nós vamos estar indo para o aeroporto. Para quê? Nós vamos fazer o embarque do Flamengo. O Flamengo viaja hoje, o Flamengo amanhã. Ele vai enfrentar o Curitiba, lá em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Então, nós vamos estar. A equipe do BTB Sports vai estar hoje no aeroporto fazendo a cobertura do embarque do Flamengo para o Curitiba. Saindo do aeroporto, a gente vai direto para o Maracanã para fazer aqui o jogo do Fluminense, a cobertura do jogo do Fluminense. Vamos voltar aqui para o estúdio. Vamos postar aqui no nosso canal a entrevista de jogadores, coletiva com o técnico do América, com o técnico do Fluminense, o Fernando Diniz. Então, e no domingo, sete e meia da manhã, já vamos estar novamente lá no Maracanã cobrindo o jogo do Vasco. A gente está trabalhando demais. A gente está se empenhando demais. O nosso canal, o BTB Sports, é um canal novo que está começando agora e a gente está vindo com toda a força. Então, por isso que a gente conta com a sua inscrição. Então, queria que se você pudesse deixasse, desse a sua curtida, o seu like aqui nesse vídeo e ativar o sino da notificação. Assim que a gente começar aqui uma live, postar aqui um vídeo, você vai ser notificado no exato momento. Então, o vídeo aqui agora, vamos partir para o aeroporto daqui a pouco, cobrir o Flamengo. Saindo do aeroporto, vamos para o Maracanã, participar do jogo do Fluminense, voltando para o estúdio, postar aqui a coletiva, dar uma descansada e amanhã de manhã já vamos estar cobrindo o jogo do Vasco da Gama. Por isso, nós contamos com o seu apoio, contamos com a sua ajuda. E eu queria falar agora, ainda sobre esse jogo aqui do Fluminense, eu queria saber se o torcedor do Vasco vai dar aquela torcidinha para o Fluminense ou não. Por que eu digo isso? Porque o Fluminense hoje, ele vai enfrentar o América Mineiro. O América Mineiro é o lanterna da competição. O América Mineiro tem 10 pontos. E o Vasco vem logo acima, na 19ª colocação, com 13 pontos. Ou seja, se o América Mineiro ganha do Fluminense hoje no Maracanã, ele vai a 13 pontos também. 13 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Vasco da Gama. Então, para o Vasco da Gama, seria bom que o Fluminense ganhasse esse jogo hoje do América para segurar o América ali na lanterna. E temos também amanhã, Curitiba e Flamengo. É a mesma situação. Será que a torcida do Vasco ia dar aquela torcidinha para o Flamengo? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Curitiba, ele está um ponto acima do Vasco na 18ª colocação. O Curitiba ganhando esse jogo do Flamengo amanhã, ele vai a 17 pontos. E o Vasco tem apenas 13. Então, também seria muito bom para o Vasco que o Flamengo ganhasse esse jogo hoje, do Curitiba, para manter ali o Curitiba com seus 14 pontos. E amanhã, o Vasco ganhando o seu jogo no Maracanã, com o apoio da tua torcida, o Vasco iria para 16 pontos. E lembrando que o Vasco tem um jogo a menos. Será que a torcida do Vasco vai dar aquela torcidinha ali para o Fluminense e também para o Flamengo? Não sei. Vamos ver. Tá bom? Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Repito, nós vamos partir para o aeroporto daqui a pouco. Saindo do aeroporto, vamos para o Maracanã cobrir o Fluminense, vamos voltar para o estúdio, colocar aqui a coletiva. E amanhã de manhã, vamos estar lá bem cedo na porta do Maracanã, recebendo você, torcedor do Vasco, você, torcedor do Atlético Mineiro. E com certeza será uma grande festa. É muito bonito sempre. A gente vê ali o Maracanã lotado. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. E mais tarde, nós voltamos com todos vocês com mais notícias do nosso futebol brasileiro. BTB Esportes, seu canal de notícias.